Aquelas alterações de pele, como manchas, pintas, verrugas, muitas vezes elas não são malignas, são apenas inestéticas. Algumas lesões como o cissebáceo, lipoma, cornocutâneo, fibroma, xantelasma, quelóides e até o rasgo da orelha, seja por brinco ou alargador, eles são facilmente reparados dentro do consultório, com procedimento cirúrgico simples e com baixo risco de complicação. cirúrgica. Claro que tem lesões que a gente precisa ter mais atenção. Aquelas lesões avermelhadas, que criam casquinha, que vão e voltam, manchas que mudam de cor, pintas que crescem, sangram espontaneamente, a gente tem que ficar um pouco mais atento que esses sim podem ser sugestivos de câncer de pele. Então, se a gente tem qualquer tipo dessas lesões, a gente tem que procurar o médico para se fazer o diagnóstico e o melhor tratamento possível. Se você tem alguma dessas alterações de pele que a gente conversou, vem até a Salute, marque a sua consulta, a gente vai ter o maior prazer em lhe atender e dar o melhor tratamento possível para o seu caso.